Concerto privado é um conceito de concerto intimista em locais privados de interesse histórico ou patrimonial e tem como objetivo dar visibilidade a jovens músicos da região do Távora, Varosa e Douro. Músicos em formação provenientes de várias instituições que têm o ensino da música como a sua vertente vocacional. Falamos aqui da Academia de Música do Município de Tarouca, Academia de Música de Lamego, Conservatório de Música de Ferreirem, entre outras. Estes concertos privados começam efetivamente com música, mas depois evoluem para uma conversa. Uma conversa informal e distendida sobre música, sobre arte, sobre cultura, sobre património, sobre o Douro, sobre o Vinho, que pretende-se que seja uma conversa distendida, informal, numa troca de experiências, de sensações, de ideias e que contribua de facto para criar uma aproximação entre a música, enquanto arte, e as próprias pessoas, enquanto público. De referir como curiosidade que os concertos privados funcionam como um mínimo cenato de apoio aos jovens músicos numa perspectiva de cultura sustentável. Aos jovens músicos que participam neste tipo de atividades, provenientes das instituições das que falei, vocacionadas para o ensino artístico, nomeadamente na área da música, será dada uma pequena retribuição sempre traduzida em bens culturais. Livros, bilhetes para concertos, software para computadores, porque hoje em dia muita da música também é estudada através dos computadores. Refira-se que esta visão de cultura autossustentável, de matriz anglo-saxónica, entronca com a própria história do Douro. Com a forte ligação com a cultura inglesa no desenvolvimento de uma das maiores riquezas daqui do Douro, que é o vinho. Esta economia circular de cultura ajuda a terra a fazer desta terra uma terra melhor, uma terra mais esclarecida, uma terra mais culta e uma terra mais rica. O primeiro concerto privado decorreu na casa de Santo António de Britiande. Aquilo que nos interessa realmente é abraçar um projeto que está a divulgar músicos jovens, arte e a criar, porque é isso que interessa, uma sinergia entre o património privado e as próprias pessoas que vivem na vila, fazer este cruzamento, abrir as portas para que as pessoas não achem que nós que estamos de portas fechadas. Não. O património está sempre de portas abertas, seja privado, seja público. Isto é uma realidade. Dar visibilidade aos jovens músicos da região através de uma iniciativa inédita que promove a cultura e o património privado de interesse histórico.